Olá pessoal, eu sou a professora Karen, faço parte da equipe do Picadeiro Solidário e hoje eu vim passar pra vocês a segunda parte da Parada de Cabeça, isso mesmo. Já postei aqui um vídeo sobre a primeira parte, como a primeira parte, aonde eu ensino vocês a subir na Parada de Cabeça. Agora eu vou ensinar vocês a subir no esquadro, tá bom? Pra quem não sabe, o esquadro é a posição onde a gente abre as pernas bem, tá? Não tanto, não é no espacato, é no esquadro aqui, ó. É um triângulo, a gente faz um triângulo com as pernas, tá bom? Joelhos sempre muito bem retinhos, pontinhos de pé. Esse é o nosso esquadro, tá bom? Um chamam de esquadro, o outro chamam de afastado. Chamem de maneiras que vocês conhecerem e bora lá pro vídeo. Ah, lembrando, sempre antes de qualquer exercício, qualquer movimento, se alongue e se aqueça, tá bom? Aqui no canal tem diversos vídeos ensinando vocês a se alongar e se aquecer. Corre lá se alongar e se aquecer e depois volta aqui pra fazer a aula comigo, tá bom? Então, vamos lá. Gente, assim como eu ensinei pra vocês, quando vocês estiverem aprendendo uma coisa nova, sempre procura uma parede, né? Um lugar que você não vá se machucar e não possa passar e acabar tendo lesões, tá bom? Aqui eu estou usando uma almofada pra não machucar a minha cabeça e vocês aí de casa também devem usar essa almofada, tá bom? Pra não prejudicar o topinho da nossa cabeça. Então, assim como eu ensinei no começo, braços na direção dos ombros, tá? Nem mais pra frente e nem pra trás. Na direção dos ombros. E a gente vai formar um triângulo com a nossa cabeça. Lembrando que quando você for colocar a cabeça no chão ou no travesseiro, que é bem melhor, não se coloca a peça, é o topo da cabeça. É essa parte aqui da nossa cabeça que a gente vai formar o triângulo ali, tá bom? Então, mãozinhas aqui, topo da cabeça, encaixou. Você vai subir e abrir no esquadro. Abriu, você vai ficar na meia ponta e subir pra ponta. Desci, meia ponta, subiu, ponta. Meia ponta, subiu, ponta. Feito isso, você vai com as suas pernas mais pra perto de você. Se ajeita, tá na meia ponta? Vai subir pra uma ponta e vai jogar o seu peso todo para a sua mão. Pra você poder subir as pernas. Pontinha de pé, perna esticada e sobe devagar. Chegou lá em cima, fecha as pernas. Fica, conta até cinco, abre de novo e desce devagar, controlando, tá bom? E chegou. Chega na ponta e desce pra meia ponta, devagarzinho. Beleza? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho, né? Deixar um like pra gente. E nos seguir no Instagram. Arroba Picadeira Solidária. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.